MÚSICA 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 E aí, galera, beleza? E aí, quem tá falando a pessoa trazendo mais um vídeo pra vocês Só que hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de bruxos, mano Sim, é essa série que vocês curtiram muito Vocês estão gostando pra caramba Então, se você gosta dessa série, deixa muito like E comenta aí embaixo o que você tá achando dela O que a gente pode fazer aqui na série, beleza? Hoje a gente vai continuar nossa história Aqui nesse mundo de magias, de bruxos, de Harry Potter, tá ligado? Que vocês gostam pra caramba Eu também gosto, sou bastante fã Só que, tipo assim, eu não manjo muito Então, se eu errar alguma coisa aqui, gente Me corrija nos comentários Igual foi no último episódio Que eu falei sem querer As ordens erradas dos filmes, tá ligado? Vocês corrigiram pra caramba Então, muito obrigado pra quem comentou, beleza? Mas eu estou de olho no Aleg O Aleg, ele está falando namoradinhas ali, Aleg Você pode fazer aqui Onde está o Aleg? De novo, Alec? De novo, Alec? De novo, Alec? Ai, eu não tô vendo o grupo, cadê o grupo? Saiu, sobração! O seu destino O seu destino é morrer pra mim Oi, gente! Morrer pra mim, morrer pra mim Mas enfim Gente, ó Oi, Gu, tudo bom com você, amigo? Não vou deixar você no vácuo não com o seu amigo Tudo bom, cara Como é que foi? O que que é? Não vou deixar você no vácuo não Porque você é meu amigo, entendeu? Ah, obrigado! É porque essas pessoas aí Largam os amigos pra sair com o namorado, tá ligado? Não queria mais É verdade Umas pessoas que começam com o A e terminam com o Alec e Monde É só isso, ó Ainda bem que o Gu, né, Gu? Não queria não falar Não, não, Gu Não queria não falar não Ainda bem que o Gu começa com o A e termina com o X ali, ó E não queria falar não Ainda bem que o Gu começa com o A e termina com o U também, ó Mas enfim Gente, hoje a gente vai continuar a nossa história, tá ligado? E, mano, vai ser muito da hora Por quê, mano? Porque a gente... Eu tô ligado o que vai acontecer Porque eu traduzi aquela frasinha ali do lado, tá ligado? E eu acabei tomando um mini spoiler do que vai ser a nossa missão de hoje Vai ser muito, muito legal, tá ligado? Vocês estão com a missão, gente, pra ir pra lá? Pra... Todo mundo tá com a missãozinha Calma, 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 calma O que que foi? Você vai ler em inglês de novo Find Mandanhot by the Hogwarts Training Grounds Não, Alec, palma pra ele Alec, palma Parabéns, cabelo Oh, eu tô manjado em inglês Eu tô ligado, você deu isso umas 10 vezes Que você fala... Cala a boca, que ninguém precisa saber Mas... Olha... Eu sou sacana Eu sou sacana Eu vou aqui mostrar o primeiro desenho do Cantinho Descrisos Não vai ter Cantinho Descrisos aqui na série Porque, gente, a gente tá num modo que não tem como Adicionar o mod que a gente fazia pra colocar os desenhos, tá ligado? Então, a gente vai mostrar na tela E vocês vão ver, beleza? Mas vai tá sempre o nosso coração aqui Entendeu? Que vocês mandaram o desenho E hoje, o primeiro inscrito Ah, e vocês estavam comentando muito se ia ter ou não Por quê? A gente ia adiantar nos episódios Eu, o Gui e o Alex pegamos no dia Adiantamos 6 episódios 6 não Adiantamos 4, 5 episódios, tá ligado? E... Ahn... A gente deixou pra depois Aí nisso Tá nesse episódio que já Que vai ter o primeiro Cantinho Descrisos Mas eu vou mostrar aqui pra vocês O primeiro Cantinho Descrisos E, mano, olha aqui Esse daí é o primeiro inscrito de hoje Que ele mandou um desenho meu comigo Falando assim Finalmente chegamos em Roberts Ele colocou Roberts Eu não sei se é Hogwarts Que ele não conseguiu escrever Ou se é Roberts Eu acho que é Rogatx Eu não sei E tá ali o Lex falando Família Tá o Lex falando família Ih, Gui, não te desenharam Que bonitinho Não te colocaram não, Gui Não te colocaram não, hein, Gui É lógico que eu não colocaram E colocou E ele colocou ele mesmo ali do lado Soltou num bola de fogo Muito legal Esse desenho Desenho não, né Que ele usou o programinha lá Que vocês me falaram muito Qual que é E ele usou esse programa Pra mandar pra mim Vocês podem mandar também Nesse programa Mas fica mais legal o desenho Beleza? E, mano, muito legal mesmo E o nome de quem fez isso Foi o Pedro Sim, Pedro Ele mandou esse desenho Ficou muito, muito da hora Ele é meu brother 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 O Pedro fez desenho pro Pedro Pra aparecer no cantinho do Pedro Chará Chará É Chará, né É Chará, né É Chará É Chará Qualquer coisa É isso Quando a pessoa tem seu nome Você chamar de Chará É Chará Chará Enfim Gente, ó Bora lá Porque eu vou dar um mini spoiler Pra vocês Hoje Hoje Calma, calma Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Na água Vossorvador Ué, mas Ainda bem que o Pedro Vai ter vassurou só depois Cala a boca Vambora Vambora A gente tem que encontrar Com a professora Entendeu Porque ela vai ensinar a gente Sobre o voo Na vassoura Tá ligado Eu não sei se vocês lembram Do filme do Harry Potter Que tem aquelas ceninhas Que o Harry Vai lá pra fora Tá ligado Ele e os alunos Vão lá pra fora E eles tem que ficar Falando pra vassoura É Suba Suba Aí a vassoura Vai do Harry Vai rapidão Tá ligado Porque o Harry É um labirinto Aqui Jesus É um labirinto Eu tô perdidinho Já me perdi Aqui também Ô Pedro E os prisioneiros De Ars Caban Os prisioneiros De Ars Caban Não é porque Eu lembrei do nome Aí eu quis falar Ah tá Vocês comentaram muito Gente O que? Fala Não é porque Tipo Eu queria saber Qual o nome Do primeiro filme É só Harry Potter o filme? Harry Potter e a pedra Filosofal Meu querido Harry Potter e a pedra Filosofal Nossa Gente Eu tô perdidinho Aqui gente Eu tô perdidinho Eu acho melhor Quando a gente achar O caminho A gente volta Ah não Eu acho que achei O caminho aqui Vem cá Vem Me sigam aqui Siga o meu esbão Cala a boca Cala a boca Enfim Já achamos o local Aqui estamos chegando perto E gente Fala aqui uma coisa Fala aqui uma coisa Volta 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 Todo mundo Respeitando as regras Beleza Pra gente voar Numa vassoura E eu queria falar Não As regras da vassoura Que a professora vai falar Que tem tipo Regras Entendeu Pra gente voar E tal Ou a gente vai ter Uma aula Sobre as vassouras Não sei se a gente vai ter Jogo de quadribol O meu filho Espera Eu vou primeiro Eu vou primeiro É isso aí Eu vou primeiro Aqui ó Professor Todo mundo esperando a gente aqui Vou falar aqui com a professora Tem que sentar Falei com ela aqui Agora só faltam vocês Meu queridão Ah vamos pra aqui Pra área Aqui ó Todo mundo aqui Toma aqui No foguinho aqui gente No foguinho aqui Vem Gu Vem Gu Não precisa falar com ela não Aê Foi Tá Vamos abrir o nosso inventário E pega a vassoura Tem que achar a vassoura Achei 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 Peguei 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 Se eu apertar na mochila Vai colocar ela Quick day slot Tá ligado E vai colocar ela no seu inventário Que da hora Como que é o nome do isso? Peguei 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 Espera Espera o Gu Espera o Gu Só falta o Gu Você está atrasado Que não acha nada Ela não aparece na mão Só que ela não aparece na mão É Infelizmente ela não aparece na mão Mas enfim Pra gente usar A gente aperta aqui Vai começar Ali Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Como que vou nela Você tem que apertar O scroll do mouse O scrollzinho do mouse Ali Vai pra cima Vai pra cima Mano Eu tô correndo E o Gu Tá vindo também O Gu Tá vindo também Aí Pera Consegui Ó O tempo tá correndo Queria falar Não Mas eu tô ganhando isso aqui Passei Passei A casa descobriu o primeiro Ah mano Porque eu sou mágico É que o Pedro Estava estudando isso aqui Cala a boca Ninguém precisa saber não Porque eu sou bruxo Espeto Consegui gente Nossa o Gu Vai sair com 40 segundos Quero ver quanto que o Gu Vai chegar Ó Roda a bolinha do mouse Pra cima Tá vendo ali do lado Que tá uma tartaruga E um coelho Aham Então aquilo ali é a velocidade Quando tá mais perto do coelho Mais rápido você fica Nossa que difícil Calma Cheguei aqui Boa Boa Mano que da hora Eu cheguei Na quadra de quadribol Gente Que da hora Olha a quadra de quadribol Aqui velho Aí tá me cheio Legal mano Tô voando Eu também tô voando Mas também tô voando Tá lagando um pouco Tá lagando um pouquinho Aqui mas é normal Tá gente Eu posso te falar O meu sonho O seu sonho O meu sonho sempre foi ser Voar É voar? Sério? É eu sempre quis voar Eu acho que mesmo Se eu tivesse o poder De voar Eu teria medo Porque vai que você cai E morre Claro mas Se você aprender a voar Não vai ter esse problema Não sei Mas eu só sei Que eu tô tendo a volta aqui já Vocês estão aonde gente Vocês estão chegando aonde Fala pra mim Eu tô descendo aquela montanha Tô descendo o barranco Tô descendo o barranco Nossa Eu tô muito na frente Vai cá Você estudou as que antes Vai 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 Sobe 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 Boa Tô voltando pra Hogwarts Tô voltando pra Hogwarts Tô em cima da professora de novo Tô em cima da professora de novo Voltei pra ela Ai gente eu ainda O Gu tá na montanha ainda Ô Gu Você aumentou a sua velocidade Tô rodando a montanha Você aumentou a sua velocidade Amigo Aham Boa Gente ó Normalmente vai dar uma lagada Porque o prédio todo Ele é modelado Com um monte de imóveis E um monte de coisa Tá ligado Então sempre vai dar uma lagada Tá dando uma lagadinha aqui Mas isso é normal Porque mano É muita coisa nessa escola É sério Tem bastante coisa Mesma Mas tudo bem Vamos embora Vamos embora Vamos continuar aqui Ah tô chegando no castelo agora Eu tô Tô passando em cima das plantas Boa Ai Pedro É difícil mano Mano é difícil É difícil pra caramba Já aprendi Já aprendi Já aprendi É difícil Só que uma hora você pega Tá ligado Uma hora você pega o jeitinho Mano Eu aprendi Mas tipo assim Eu vou passar embaixo da ponte Eu vou passar embaixo da ponte Calma Boa Vai pra cá Vai pra cá Mano muito da hora Essas aulas que a gente tá tendo O problema é que tá um pouco lagado Porque o prédio todo é modelado Com um monte de livro Um monte de coisa Esse que eu porei Então a gente tá um pouco mais lento Então dá pra ser mais rápido Entendeu Vocês tão um pouco lagadinho também hein É Eu tô um pouquinho Mas tá dando certo O problema é que pra mim Laga na vassoura Mas o tempo não laga O tempo ali fica normal né Tá roubando Tá roubando Porque o tempo tá normal Mano Olha a Hogwarts Caraca Tá demorando pra carregar Gente Nossa Mano Eu tô chegando Eu cheguei agora Pedro No quadribol Aqui na Sério Eu tô no castelo Eu tô aqui no castelo O Gu chegou Agora no quadribol Não Acabei de sair de lá Meu Deus do céu Mano Eu quero ver na hora que a gente for jogar quadribol Nossa Vai ser muito zica Vai 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 Boa 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 Mano Isso aqui é incrível Eu tô curtindo demais É uma coisa diferente Porque a gente Eu nunca vi Eu nunca vi ninguém Fazendo vídeo Com essa forma de Harry Potter Tá ligado Então mano Tá me sinto muito da hora Mas tudo bem Cheguei galera Cheguei Três minutos e cinquenta Eu tô chegando Três minutos e cinquenta Três minutos e cinquenta Eu vou chegar uns quatro minutos e cinquenta Então Eu vou chegar uns quatro minutos Quatro minutos? Nossa Mano Eu acho que eu vou chegar também Eu vou esperar vocês aqui Eu vou esperar vocês Mano do céu O Alec tá chegando Finalmente Tô aqui vários tempos Já vai Alec Tô chegando Me segurando Me segurando Dá pra você falar lá Roubei a maçoura Roubei a maçoura Mentira Fala com ela aí Meu querido Completa sua missão Completa sua missão E agora eu só falta O atrasado Do Ô gente Quando você chega Debaixo da ponte Demora muito ainda? Vão menos O Google tá embaixo Da ponte Subir Depois descer Depois virar Depois virar Meu Deus do céu Tem duas pontes Tem a que a gente passa Debaixo Tem a que a gente passa Passa de cima Eu tô passando De cima Da outra ponte Ah entendeu Então Alec Eu vou dormir Que eu acho Esperando o Gwyn Eu vou tirar o cunho Não gente Calma Tô atrás do castelo Tô atrás do castelo Tudo bem Tô esperando você Tô esperando você O Google chegou aqui Do nada O Alec O Google Trate de descer E fazer a missão aqui Ô Alec Ô Alec Acorda Acorda Ah bom dia A minha vassoura Aqui Pega a vassoura Vai ó Tome a vassoura Fala com a Alec Completa sua missão Meu queridão E todo mundo Completou a missão Mano Infelizmente É só isso que a gente tem Com a vassoura Tá ligado A gente não ganhou Eu tava procurando Aqui na mochila E parece que ela não ficou Na nossa mochila Infelizmente E parece que a gente Tem que comprar uma vassoura Então Então bora comprar Então Vamos lá Tá louco Anibus É dois mil reais Eu tenho um quanto aqui Vocês tem quanto dinheiro Então galera Vamos trabalhar Vocês tem quanto Quanto você tem Eu tenho 109 Eu tenho 109 Vai na mochila E ali em cima vai tá O negócio Quanto você tem O valor aí O dinheiro em si Tá vendo Nossa Tô com muito pouco Quanto 60 60 E você Gu Como que eu tenho 52 Se eu não peguei nada Ai gente do céu Eu tenho 100 Eu tenho 100 aqui Mas ó Vamos fazer uma missão Segundária aqui gente Vamos fazer uma missão Segundária Que a gente até ganha dinheirinho Que tem um carinha aqui ó Que parece que tem missão Ó Ele tem uma missão secundária Mano Esse daqui que é o campo de batalha Que eu falei pra vocês Esse aqui é o campo de batalha Mas tudo bem Vamos falar com ele aqui Vamos ver a missão dele Vou aceitar a missão dele Tá Parece que a gente tem que matar Essas lesminhas aqui ó Vamos matar esses lesminhas aqui então Me ajuda Não fica na frente né gente Como que a gente vai matar Faltar um só Vai que dá alguma caixinha Aqui Aqui a última Foi Boa Vamos falar com ele Oh Ganhei 150 de moeda 150 Vem e vocês ganharam também Nossa Pedro Vamos fazer mais A gente tá rico Tá rico Vamos fazer mais uma missão Vamos procurar se tem mais alguma missão As pessoas que dão missão São as pessoas que tem uma interrogação na carinha Em cima da carinha Entendeu E mano Olha Eu tenho alguma missão Deixa eu ver se ela tem alguma missão aqui Fly help Ah não Não tem missão nenhuma não É porque a gente fez a missão dela agora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se essas pessoas aqui tem missão Vamos aceitar dependendo da missão Porque tem uma missão que é chata Trevou a gang Game rap foi Vamos aceitar 100 de moeda 100 de moeda A gente tem que fazer o que? Mas o que tem que fazer? É... Nevai Encontre Encontre O Álvaro Eu acho que é sa... Não Tem que encontrar alguma coisa dele Procure Gente ó Se você gostou desse episódio Quer mais tá ligado? Porque hoje o episódio foi mais curto Eu sei disso Eu sei que vocês pedem um episódio mais longo Mas hoje a missão foi curta Então o episódio também tem que ser curto E no próximo episódio A gente vai continuar a missão aqui ó A gente vai pra onde? Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver aqui F A gente tem que... Gente A próxima missão é vingar de um Leviossa Verdade A gente vai aprender vingar de um Leviossa Mano do céu Eu vou fazer o Gui pra lua O Nunca vai mais... É isso mesmo É isso mesmo Mas enfim Gente Até amanhã Às 12 de manhã da tarde Eu vou entrar nessa Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau